Bem-vindos ao Albeg! Eu sou o Ed, esse é o Albeg Nerd e hoje vamos falar de POWER! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No último dia 14 de agosto chegou na Netflix POWER, mais um filme original da plataforma. O filme trabalha um conceito já bem conhecido e explorado na cultura pop, o dos superpoderes, mas sem um super-herói naquele formato clássico. É mais calcado no mundo real, além de ter outros diferenciais. Será que funcionou? Aqui acompanhamos a cidade de Nova Orleans enfrentando um problema bem complicado. Uma nova droga chamada POWER, uma pílula que quando ingerida, dá ao seu usuário superpoderes por exatos 5 minutos. Essa já é uma ideia que eu curti demais. Já vimos em várias histórias diferentes tipos de origem de poderes. Nascimento, magia, origem alienígena, acidentes, mas todos têm em comum uma coisa. São permanentes. A ideia dos poderes virem de uma droga e serem temporários e ainda com uma janela de uso muito curta, eu achei criativa e ainda mostra que um super pode causar bastante estrago em apenas 5 minutos. E isso ainda trazia uma gama maior de tensão. Se estamos vendo um filme, por exemplo, do Superman, ele tá no meio de um tiroteio, não tem tanto problema assim. Agora, se um personagem tem o poder de ser a prova de balas, mas isso dura apenas 5 minutos, cada segundo conta e ele não pode ficar dando muita bobeira ali no meio do tiroteio. Outro elemento interessante dos poderes nesse filme são as consequências que eles trazem. Normalmente, em histórias onde os personagens têm superpoderes, eles podem, quando é o caso, usá-los para ferir outras pessoas, mas eles são imunes ao próprio poder. Em Power, ingerir a pílula tem um risco considerável. É uma loteria. A pessoa não sabe qual poder ela vai manifestar e ainda há o risco real dela simplesmente morrer e não manifestar poder algum. Já os sortudos que manifestam poderes podem, na verdade, não ter tanta sorte assim. O rapaz que tem poder sobre o fogo... Ele não é que nem o tocha humano do Quarteto Fantástico. Na verdade, ele começa a ter queimaduras horríveis pelo corpo. Nosso querido Rodrigo Santoro, que está presente no filme como Bic, um dos líderes do tráfico de Power, tem a pele do pescoço toda estranha, uma consequência de como o poder dele se manifesta. E mesmo para os protagonistas, os poderes não são essa moleza toda. Um deles tem um poder tão extremo que corre o risco real de vida apenas no primeiro disparo desse poder. Sobre os poderes, uma percepção que eu tive quando vi o trailer é que toda vez que a pessoa usaria a droga, ela manifestaria um poder diferente. Mas no filme não é assim. Cada um tem o seu próprio poder e manifesta sempre o mesmo toda vez que usa a droga. Além da tensão criada pela duração dos poderes e a criatividade na forma que eles se manifestam, já que cada pessoa tinha uma consequência diferente, achei que os efeitos especiais estavam bem feitos e foram competentes na hora de dar vida a esses poderes. As manifestações de poder que eu achei mais bem feitas, o personagem é a prova de balas tomando um tiro na cabeça, da mulher de gelo, e do personagem que tinha o poder de um camarão pistola. Inclusive depois que eu vi o vídeo do camarão pistola em ação. Por incrível que pareça, as bolhas são quentes feito a superfície do sol. E quando estouram, fazem um dos sons mais altos de todo o reino animal. Mais alto que o motor de um jato. A onda de choque é instantaneamente letal. E comparei com a cena onde esse personagem usa o seu poder, eu dei mais um crédito ao filme, porque planejaram tudo direitinho, inclusive no uso da água da chuva. Outro bom aspecto do filme é o seu trio de protagonistas, começando por Jamie Foxx vivendo o ex-soldado Art, que está numa missão em busca de sua filha desaparecida. E essa busca tem uma conexão com a produção de Power, colocando esse personagem em rota de colisão com o tráfico, e aproximando-o dos outros dois protagonistas. Um desses personagens é o policial Frank, vivido pelo ator Joseph Gordon-Livitz. Ele está determinado a acabar com o tráfico de Power em sua cidade. Está tão determinado a isso, que ele não se importa em usar a própria droga, para ficar no mesmo nível dos supers que precisa combater. E essa droga ele consegue comprando da terceira participante dessa trinca, a adolescente Robin, vivida pela atriz Dominique Fishback. Uma jovem que, graças a sua condição social, e uma doença que sua mãe possui, resolve vender a droga para levantar dinheiro e custear o tratamento. Gostei muito dos três personagens, todos com motivações bem definidas, a forma como eles se encontram é orgânica, e a aliança entre eles acontece de forma natural. E gostei dos três terem motivações nobres, mas ao mesmo tempo, para atingir os seus objetivos, eles usam métodos um tanto questionáveis. Frank, por exemplo, é um policial, mas ele desobedece a cadeia de comando, e acaba usando a própria droga que ele quer combater, obtendo-a de forma ilegal. O Art quer reencontrar a sua filha, um objetivo herói, mas não hesita em sequestrar uma adolescente para isso, chegando até mesmo a ameaçar a família desta. E a adolescente em questão, a Robin, quer salvar a sua mãe, mas para isso ela vem de Power, uma droga perigosa não só para quem usa, mas como para todos ao seu redor. Personagens em tons de cinza que ficam ainda mais legais por serem interpretados por bons atores veteranos, como Jamie e Gordon, e uma atriz novata bem competente, a Dominique. Achei só que o filme carece de vilões. O Santoro manda bem como um dos líderes do tráfico, mas é pouco explorado, e a Dra. H, da atriz Amy Landerker, é boa, mas também aparece pouco. Acho que faltou desenvolver um pouco os vilões e a própria ideia da Power. O filme sugere que a cidade está passando por uma paga de supers, mas nós não vemos tantos assim. Talvez seja por uma questão de orçamento, mas acho que faria bem ao filme explorar um pouco mais uma variedade maior de poderes e de incidentes pela cidade. Acho que o único que a gente vê realmente dando problemas para a cidade é o cara que tem poderes de camaleão. Isso está abrindo a nossa cidade. E a propósito, ficaram muito bem feitos. Nesse aspecto, podemos compará-lo com Bright, também da Netflix. Um filme com um universo riquíssimo, mas que apenas arranha a superfície. Falando em arranhar a superfície, o filme aborda um pouco a questão racial e diferenças de classe em diálogos da Robin com a arte ali, ambos são negros, né? Mas é bem superficialmente assim, eles não exploram tanto. E a própria questão da Power, a gente pode traçar alguns paralelos com o tráfico de drogas na vida real também, mas eles apenas arranham a superfície disso. No entanto, o filme é competente no que se propõe. Tem uma boa história envolvendo superpoderes, reinventa um pouco a roda com criatividade e bons personagens. Fica então a recomendação de Power, um filme com bons efeitos, criativo, um elenco competente e carismático, e cenas de ação legais e bem feitas. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, não se esqueçam das redes sociais, alberg72, Instagram, Twitter e Facebook, sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo, e que a força esteja com vocês! Música 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 Tchau, tchau.